Ribeirão recebe a terceira edição da Semana Internacional do Transtorno Espectro Autista. A idealizadora do projeto é mãe de uma jovem de 17 anos, diagnosticada quando bebê. A partir da busca pelo conhecimento, a vontade de compartilhar. É pelo terceiro ano consecutivo que Ribeirão recebe a Semana Internacional do Transtorno Espectro Autista. Uma série de atividades realizadas em diversos pontos do shopping Iguatemi. O tema central da vez é a importância da família no tratamento. E foi a busca de conhecimento que levou a mãe de uma jovem a se unir com outras famílias que também buscam a qualidade de vida dos seus filhos. O projeto tem dado muito certo. O diagnóstico da Júlia foi e até hoje é muito complexo. Carol enfrentou dificuldades, principalmente na socialização. O nosso primeiro lugar que a gente faz sociabilização de qualquer criança normal, que começa com um ano e meio, são nas escolas. E as escolas têm que se preparar. Hoje a gente está com vários cursos no Brasil, a gente tem muita gente boa. Um aplicativo foi desenvolvido e tem sido aperfeiçoado para ajudar nas atividades diárias da criança com autismo. Tudo que eu vi a necessidade com a Júlia de trabalhar, a gente desenvolveu nesse aplicativo da Jujuba, que é criar independência. Que ela não fosse dependente de uma pessoa, e sim de recursos tecnológicos, que eles são extremamente bons em tecnologia, para lembrar ela das coisas. No projeto Te Abraço, universos são mesclados com novidades sobre o assunto e quebrando preconceitos que ainda existem. As famílias de autistas com medo como esse mundo vai reagir. E o mundo que não conhece os autistas, como não conhece, tem medo do que vai encontrar. A Júlia vai participar da programação na semana especial, que termina no dia 2 de abril, o Dia Internacional do Autismo. Inscrições e informações estão acessíveis na loja do projeto Te Abraço, no corredor principal do shopping. Grande parte das atividades são gratuitas. O Te Abraço é isso, é a união de pessoas, é a união de bandeiras, é a união de ONGs, de instituições que lutam de coração pela causa mesmo. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube.